Música Fala pessoal, aqui é o Bando de Bom Pessoal E chegamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal E galera, tô aqui com o Vinam, o Vinam é o rei do... O que que ele vai fazer nesse mapa, boy? Eu acho que ele vai construir Isso aí, ele é o rei da construção, gente Ele build aqui, ó, se o Vinam estivesse ouvindo isso aqui, ele ia dar um murro Mas galera, ó, vocês viram aí pelo título que a gente tá aqui Tem que fugir da avalanche Esse é um mapa feito, customizado, é muito igual ao Dragon Escape Que vem um dragão e vai destruindo o mapa E você tem que ir conseguindo fazer um parkour Fugir e chegar numa área segura antes que o dragão te pegue E você ganha Só que aqui, diferentemente, não vai ser um dragão e sem uma avalanche O download do mapa vai estar na descrição, gente, aí pra quem quiser jogar E eu trouxe o Vinam aqui pra gente fugir Quem será que vai ser soterrado, boy? Eu sempre tive uma neve Eu também Ah, não, vem cá, vem, 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 vem Eu vou clicar Eu acho que tem que ficar perto Ai, a avalanche, a avalanche está chegando Corra Boi, cadê a avalanche? Peraí, só Eita, a avalanche está indo atrás Corra, mete o pé, mete o pé, mete o pé Boi, tá até me lagando Tá lagando Nossa, é muita Eu não sabia que dá tão lagando Eu mudei de configuração no manifesto Jesus Me espera, Vinam Ah, eu caí Eu caí também Esperadinho Eu te espero Não Me espera, Vinam Eu vou morrer Morri, morri, morri Vou morrer Não, morri, morri Morri Ah, não Sai, vai, vai, vai Morri Morri Nossa, ô gente Viu como é difícil, hein Eu tenho que mudar a coisa Eu não sabia que estava tão lag Isso aí, dá um lag, gente Cara, começou até meio que coisa aqui pra mim Vão lá Vão lá An avalanche is coming Run Ô, eu gostei, hein É legal Ai, meu Deus Vinam, mas a gente tem que ir com paciência A gente já sabe que ela demora um pouco aqui Pra chegar aqui, né Já caiu no pé Só que tipo, o difícil é chegar naquela lama Na amarela É, não tem como chegar ali Será que não tem um truque? Ah, boi aqui Peraí Não Não tem como É muito difícil isso Ui Ui, morri 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 Peraí Agora só É o famoso pulo Se eu não acertar, eu morri Ah, Vinam É troll É troll Achei outro caminho Achei outro caminho Segue Segue o mestre Vem cá, vamos lá É troll É troll É troll aquilo ali Nossa Vamos lá Vamos lá Eu já descobri por onde a gente tem aqui Só seguir Só seguir Aqui Aqui Tá vendo? Ah não Ah não Como? A gente não vai pro lado aqui? Ah sim Ai, a plataforma tá mexendo Boi, a plataforma tá mexendo Boi, a plataforma tá mexendo Pula Coela Nossa, que louco Que louco Tá, pra que lado? Vai pro lado que eu vou pro outro Vai pro um lado que eu vou pro outro Vem, plataforma A avalanche tá vindo A avalanche tá vindo A avalanche tá vindo Vem, plataforma Eu tô com medo Vem, plataforma Vem, plataforma Vai, não Ai, não Cai Ah, não Ah, não Eu fiquei nervoso A gente não vai conseguir isso nunca Ah, não A gente vai conseguir Vamos junto A gente tem que ir junto A gente tem que ir junto Porque é o poder A gente vai de mão dada Vamos de mão dada Se a gente se separar A gente move Nossa A avalanche tá vindo Oh, dá uma agonia Aquele barulhão de fundo, né Tipo Tô, 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 tô Ui Tá, tô aqui Você caiu? Ai, você me trovou Não, tô aqui Vem, plataforma Pula na plataforma Eu não consigo andar Nessa plataforma É muita tecnologia pra mim Ai, é muita Ai Na minha época eu fazia ponte do Skyward Não tem isso não Não, não tem isso aí não Vai, vai Vamos mudar de lado Vamos mudar de lado Eu vou aqui A gente se separou de novo É isso mesmo? Não acredito Ah, não Vou cair, vou cair, vou cair Eu não vou cair Foi Acabou, acabou Espera aí, o Vinamo O que que eu faço aqui? Eu não sei o que que eu faço A avalanche tá vindo, Vinamo Ah, não Ah, não Tô me jogando voz Nossa Nossa, voltei Voltei É checkpoint É checkpoint Pelo amor de Deus Não Ah, não Ah, não A avalanche tá vindo, Vinamo Não, não Tô vivo, tô vivo Vai, 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 vai Vem, 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 gelo Vem, gelo Meu Deus Ah, não Eu caí Ah, não Morrendo tudo Essa parte é mais difícil aqui pra mim É? Ai, ai Tá, 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 tá Tá chegando aqui Olha aqui, olha aqui É assim, ó Daí você vem nesse vidro Tá, só vem por esse ladinho aqui, ó Aí você aqui, ó Conclui Pronto, passei, passei Nossa Tô indo, boy Eu vou, eu vou indo já Que Porque senão Não, que isso Boy, eu tô sentindo que vai dar muito ruim aqui onde eu tô Não, me disse que você passou Hoje parou de andar Passei, passei A avalanche tá tipo super atrás de mim Cuidado, cuidado Todo mundo volta aqui Edinho, corre Tô correndo, tô correndo Tô numa ponte Que isso Sai daqui, avalanche Boy, eu vou Eu vou cair nesse pulo Nossa, sabia Que isso, é impossível Corre, Edinho A avalanche tá tipo aqui atrás Tipo aqui atrás mesmo Nossa Não, vai Vai por mim Ah, não Ai Que agonia Vai, Edinho Vai, Edinho Rápido Nossa É muito difícil A ponte ali, hein Mas Edinho A gente consegue você dar tapa aqui? Não, né Não Ó, a gente já passou os segredos Agora é só naquela parte Tô vendo os rage Tô Tô vendo os rage Ah, eu caí Nossa, tô tomando hit, boy Tô nervoso É fácil até Essa parte aqui que eu não consigo entender Calma aí, calma aí É jump boost Aí Tô nervoso Qual, qual, qual Ui Pra lá, pra onde? Pra lá Não, pra lá Nossa, não Consegui, consegui Não, não passei Tô passando Pula, pula Vai, vai pulando Vai pulando Tô indo, tô indo Aí, ó É, Black Você vai dar um pisando preto Você vai ficar com blindness Tá, não pisando preto Tá dando certo Aqui não vai ter jeito Nossa, gente Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô nervoso Tem que eu colocar pressão Mas a avalanche tá atrás de você Eu sei, aqui eu vou ter que ir e voltar Vai não Você vai pular nos doces Pula no doce Vai fazer um parkour agora pelos doces Pula no doce verde Ai, não Ah, não, Adinho Ah, nossa Sério Eu tava sentindo a passagem Eu tava sentindo também Nossa Vai indo Vai indo, vai indo Vai que é tua Nossa Só vai Aí, pula certo Pula certo Isso Agora lá Agora lá Agora lá Isso Cuidado que a avalanche Tá chegando Cuidado que a avalanche Tá chegando Cuidado com o preto Cuidado com o preto Cuidado com o preto Aí vai pra frente Aí vai pra frente Cuidado com a coisa Ai Perdi já Vai, vai, vai Não, não, não Dá tempo, dá tempo Dá tempo Vai, vai Tá boa Não tem como Chegar lá mais não Não é desse lado É do outro Ai Nossa Eu tava lá, velho Não tô Igual eu Ó Vamos fazer o esquema, tá? Tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Não pisou Não pisou no preto Ah, o preto Da Sloan Eu falei pra você Da Sloan mesmo Cuidado Vinano Ai Sai preto Sai preto É, eu tô com medo Sério, gente A gente Não sei mais o que eu faço Ainda morou 10, 48 anos Pra chegar aqui Junto É, junto Pra ficar unido Ainda mais serão vencidos Ai, boi Consegui Chega aqui em cima Consegui, cheguei Tá, tô aqui no No, no, no laranja Ah, não Não Você joga, você joga no void Você joga no void Por quê? Não, eu Tô falando pra mim isso Ah, eu caí Não deu Não Galera, vamos lá Eu e o Vinamo Tamo, ó Tamo que tamo Tamo que tamo Ai Beleza Boa Boa, Vinamo Muito boa Começou legal já Começamos bem Eu tô só caindo aqui Ai, eu errei o pulo É difícil aqui Isso aqui parece fácil Não, mas tipo O parkour todo é fácil Mas o pular naquele preto É impossível Ah, é Tem, tem, tem Nossa Mas não tem como pular lá, boi É mais de 4 blocos Boa Você nem pulou Eu só caí Nossa Nossa, eu consegui chegar aí Não apertei shift Eu sou uma mula Ah, eu acho que eu sei como Eu consegui chegar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, eu tô ouvindo a avalanche Consegui chegar no preto Sério? Como que você fez? Ai, eu não passei Consegui, consegui, consegui Consegui Ai, a avalanche tá vindo É, Dino Você vai ter que ser em mim, pelo visto Ai, não Vinamo Que pula é esse? Consegui, consegui Consegui, Vinamo Tá, aqui o bicho fica andando Nossa, como é que eu vou fazer esse pulo? Boi É possível Vai por mim Não, não é possível Morri Não, não Morri, morri Morreu? Tá, me abençoa Vai, vai Vai pulando Puts, que Ah, não Você morreu Parabéns Não, corre Corre, avalanche Ai, tá dando dano Danone É porque você bateu No, 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 no Nossa Gente, tamo aqui de novo Na perobeira Na perobeirância Ah, eu tô com medo Vou te falar mesmo O bicho me empurrou Desgraçado Nazaré É, ele é a verdadeira... Boi, a Tsunami tá aqui. A Tsunami tá aqui. Tsunaga. Ai! Só vai, só vai, só vai, só vai, Boi. A gente não pode ter pressa. Ah, não. Esses bichos... Só vai, só vai. Só vai e a gente morre, né? Pelo amor da Sandra. Mete a bicuda! Final! Vai, 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 vai. Tem esqueleto que atira! Cuidado! Passei, passei, passei. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Passei também, passei. Vai, vai, vai. Jump, jump. Possa, jump the river. E agora? Ih, azedou. Azedou. Ai! Ele some! O bloco some, Vinamo! Ah, não. Cuidado. Pera aí, cuidado, cuidado, cuidado. O bloco vai voltar. Não, some não. É de novo, se a gente cair, morreu. Se a gente cair, morreu. Não vamos cair. Calma. Nossa, esse aqui vai ser impossível. Ai, ai, ai. Azeitona, azeda. Morri. Vai, gente, apontando. Ui! É, azeitona morreu. Ui, Vinamo. O que é isso? Gente, esse aqui não é do bem. Esse aqui não é do bem. Eu consegui passar esse aqui, a gente zera a vida, eu acho. Eu acho que sim. Tem que ver como que ele vai sumindo. Não, mas é um padrão. É um padrão? Eu acho que é assim, sabe como é? Tem que ir assim, ó. Vai, 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 vai. Nossa! Tem que ir louco. Tem que ver um bloco que não some. Achei um bloco que não some. Qual? Ai, sumiu de meu. Tem que ir doida assim, ó. Vai, louco, vai, louco, vai, louco. Louco abriu. Louca, ah, não. Você ia falar isso, né? Ih. Lindo do seu pensamento. Ô, gente, é mó sacanagem esses blocos sumirem. Ele tem que ir doido, tipo, sem, sem prensa, sem ter medo do amanhã, assim, ó. Sem ter medo do amanhã. Tá, esse aqui não cai. Ai! Eu quase cheguei, boy. Faltou só dois. Cadê a avalanche? Ah, pô, você tá reclamando? Eu tô agradecendo. Tá, esse aqui não some. Ai, pelhaçando. Ô, passei! Passei, meu irmão! Passei! Ah, não. Cagado. Como é que você passou? Você foi doido? Não, fica de olho nos blocos que eles não somem. Qual, mas como é que eu vou subir nos blocos que eles não somem? Fica de olho, fica olhando. Tá, Vinamo, vai indo, vai indo que eu... Opa! Opa, opa! Nossa! Pera aí. Ai, ela quer me empurrar, Vinamo! Ai, consegui, consegui, consegui. Tô passando, tô passando, tô passando. Filha da mãe! Passei. Não, sou um no que o bloco aqui não somem, sumiu. Tô tentando passar aqui. Passei? Passei. Vinamo, salvou aqui pra mim. Salvou aqui pra mim. Agora a gente tá aqui perto. Nossa, eu me ferrei muito. Eita, isso não tem como. O quê? Ah, tem. Nossa, gente. Agora sim a gente tá ferrado. Tem uma parte pior. Vinamo, cadê a avalanche? Ah, a avalanche tá chegando. A avalanche tá chegando. Eu não quero nem pensar. Nossa, eu fui doido, eu consegui. Conseguiu? Boa, boa, vem, só vem, só vem, só vem. Só vem que aqui, aqui tá difícil, aqui tá difícil. Cheguei, cheguei. Ai! Cuidado, Vinamo. O que você vai fazer aqui? Isso aqui tem o quê? Isso dá o quê? Nada. Putz, é difícil. Ai, dois retardos. Dois morrendo. Tem que ir de cada vez. Boa, tô escutando o estouro. Eu buguei. Eu buguei no treco. Não! É, a gente vai morrer. Vamos de cada vez. Não, vai, 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 só vai. Vinamo, eu passei. Eu passei. Mas isso aqui dá blinds infinito. Vai, ai, ai. Que camurão. Dá a tarra, tem. Tô passando. Eu vou colocar pressão, mas a avalanche tá literalmente aqui. Eu sei, eu tô sentindo. Edinho, é muito longo. Eu tô vendo. Meu irmão. Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Eu vou te dar avalanche. Não vou, não vou, não vou, não vou. É que não vai mais rápido. Mas aqueles bichos demoníacos. E aí, agora você se ferrou. Salvou, salvou. Vai, 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 vai. Eu tô medo. Vai pulando, vai pulando. Ah, não. Calma, você vai voltar, você vai voltar. Vou voltar? Vai, 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 vai. Pim, pim. Nossa, não tem como, gente. Não tem como. Galera, vocês acham que é fácil voltar aqui? Isso aqui, oh, não, não, não. Só que o bom agora é que a gente já sabe como passar o resto. É muito difícil esses bichos. Ah, saquei. Saquei nada. Eu vou ter que ir pelo pente. Ah, eu saquei uma porrada que eu tomei na boca. Eu tô na cara aqui. Não, não. Oh, gente. Ai, eu quase... Eu te desceu. Oh, eu sabia que a avalanche tá chegando. A avalanche tá chegando. Eu cheguei no segundo, foi o meu máximo. O negócio aí pulou um pelo meio. Se o bicho te der hit, ele deu. Consegui. Boa. Calma aí. Você viu, o segundo me deu um tapa. Eu não consegui nem entrar no treco. Vai indo, Vinão. Vai, de novo, eu vou esperar você. Tem um treco de ouro na minha cara. Vai, você consegue. Filha da mãe. Tipo, tenta tomar um tapa do segundo. Que aí eu tomei um tapa do segundo e consegui voar pra cá. É? Tá, vou tentar isso. Vai tentar isso. Só que do segundo, vamos pro meu. Tá. É que tá difícil mesmo. Vinão, eu cheguei. Me espera, filha da mãe. Vai indo, vai indo. Isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Pula. Aí espera, pula. Vai. E esses blocos de ouro brotando aqui? Aí, foi. Nossa, gente, eu tô tão feliz. E essa avalanche não tá perto. Não, é salva, ele é salva. Tá. Cadê essa avalanche? Tá lá atrás, tá lá atrás, tá lá atrás. Vinão, morra. Eu fiquei para trás, eu fiquei olhando avalanche. Vai indo, vai indo, vai indo. Só. Que aconteceu aí? Deu uma escorribana banana. Me espera. Nossa, eu tô ouvindo, tô ouvindo o treco escrito fim. Nossa, eu também tô vendo. Nossa, ali na frente, gente. Mas tá escrito fim, não era pra tá escrito Andy? Né, o cara que fez é... Espanhol. Eu tô triste. Não, mas isso aqui não é fácil. Isso aqui não é de Deus. Esse mapa aqui, gente, a gente tá há uma hora gravando. Passei! Passou. Meu Deus, meu pai. Segura aí. Segura aí que eu tô chegando. Nossa, eu não saio daqui nem com Narnia. Nem Narnia me chega daqui, bota. Nem Narnia? Mas se passar na TV. Gente, eu não falo nada desse parkour aqui. Eu quero... Não. Que cagado. Que cagado. Pera aí, eu vou fazer... Tá, entendi. Agora é isso, ó. Ai, o cara... Ah, não. Ai, a cobra tá voltando. Não, 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 não. Não, 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 não. Consegui! Consegui! Eu cheguei no fim, filha da mãe! Eu cheguei no fim! Ah, então eu cheguei lá, não. É, é, é. Ô, que mapa, hein? Que... Ô, não, pra chegar sim, eu quero chegar no fim e o... Ah, quero ver. Então, tipo, pode até ter gente falando, ah, foi fácil. Foi fácil. Gente, baixe esse mapa, joga e diz o tempo que vocês passaram. A gente aqui... Eu mandando no Twitter. Gravou, ó. A gente gravou por 51 minutos e 20 segundos. Então, digam aí que tempo vocês passaram, tá? Mas então, gente, isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o joinha aqui se vocês gostaram. Vai lá e passa no canal Vinamo, que ele tá me dando uns tapos aqui. E é isso, gente. E até mais. Falou e fui!